Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olha o que eu tenho aqui, caixas do Avon. Vamos abri-las? Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like que tem muita novidade chegando por aqui. Então essa é a caixa de campanha 10. A gente fez uns itens que estavam faltando, que o pessoal estava pedindo, que a gente repôs aqui para vocês. Está difícil de abrir essas caixas, Avon. Mas é bom, né? Garantir que ninguém mexeu. Olha só que máximo! Gente, esses elásticos de exercício são muito bons. A gente adora, a gente ama fazer exercício. E eles têm um preço muito legal, que é 30 reais. Então está disponível lá no site, você já pode comprar. Aqui estamos comprando mais que esse reposição de cliente. Eu não tenho onde pôr, então vou pôr aqui. Aí tem revistinhas. Essa revistinha já está disponível, vou deixar o link dela lá na descrição do vídeo. Se você quiser ver as duas revistinhas, a gente já colocou lá para vocês. Tem a revista também do consultor, que é bem legal, bem top. Tem meia. Gente, essas meias são muito duráveis. Inclusive eu estou com uma que eu já tenho há anos. Elas são muito boas e resistentes. Eu não tenho no site, mas se vocês quiserem, a gente pode estar disponibilizando. Essas lixas de unhas são maravilhosas. E a gente não pode ficar sem, né? E a gente tem também as molinhas depilatórias. Gente, que sucesso que essa molinha, como ela é prática. Mesmo de máscara, a gente tem vontade de ficar bem linda, sem bigode. E elas são muito práticas. Ó, vou confessar, dói? Dói, né? Porque você está tirando um pelo pela raiz. Mas vale muito a pena. E a gente tem uma outra caixa aqui. Eu vou abrir para vocês. Super ansiosa. É pedido de cliente mesmo. Então, vocês vão ver aí o que a gente está vendendo. Aqui a gente tem um fatiador de batata palito. Gente, esse fatiador está sendo um sucesso. Ele é bem legal mesmo. Ele é com a força do braço, tá? Que corta. Você apoia a batata no prato, né? Na tábua de fatiar. E força para baixo. E as batatinhas saem todas certinhas. No formato da batata palito. Esses pedidos aqui já todos têm dono. Esse daqui também é um sucesso. A gente que vive com olheira, né? E mesmo porque ele tem antidade também. Então, ele não só reduz a olheira, como também pés de galinha, firma a pele. Você fica muito melhor. E o olho está em evidência agora, né? Melhor lidar. Esse é o Blue Lotus, gente. Ele é tão antigo. E faz tanto sucesso. Cada ano eles mudam a embalagem. Cada vez fica mais bonita ainda. Olha com esse dourado. Amei, Avon. Amei. Amei. E o que vem no saquinho? Esses saquinhos são super práticos. Vem coisinhas delicadas. Ah, e vem mesmo, ó. Tadam! Ah, essa cor é linda. De esmalte Avon. Esse é o Amêndoa. Não está focando. Desculpa, pessoal. Não está focando. Deixa eu limpar para vocês. Mas não vai focar. É o Amêndoa. A cor dele é muito linda mesmo. E esse outro é Nude Furta Cor. E ele é furta cor mesmo. Nossa, eu não sei por que não está focando. Deixa eu pôr alguma coisa perto aqui para ver se ele melhora esse foco. Não. E também um sucesso que está sendo essa nova embalagem de desodorante. Agora ela vem com essa bolinha. Ficou muito mais fácil de aplicar. Ele vem com 5 gramas a menos. Antes era 55. Agora ele é 50 gramas. Não, não está legal. Então, agora eu melhorei aqui o visor da câmera. Então, esse é o erva doce. 50 gramas. 48. Eu vou mostrar de novo. Olha, esse é o Amêndoa. Gente, olha a cor desse esmalte. Maravilhoso. E o Furta Cor. Eu perdi o Furta Cor. O Furta Cor também. Ele é maravilhoso. Olha só. Ele é um marronzinho bem clarinho. Com efeito Furta Cor. Nude Furta Cor. Muito bom, né, gente? Então, já deixa like. Já se inscreve no canal. Já sabe como funciona. Quer ver mais caixa? Me segue. A gente tem Instagram, Grazes Cosméticos. Site, Grazes Cosméticos. Loja na Avon, Grazes Cosméticos. Loja na Natura, Grazes Cosméticos. E a nossa loja virtual há 10 anos, grazescosméticos.com.br. Um beijo perfumado para todos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL